Ok, né? Hoje vamos jogar o Mega World, como qualquer coisa comum, gente, com o Mega World normal, sabe? Normal, normal. Vamos jogar o jogo com a mídia do malismo, do mundo inteiro. Mas eu vi que atualizou. Mas ainda não vi. Não vi. Mas não vi nada aí. Deve ser... Tá, gente. Primeiro... Tá sério, gente. Bora pra minha casa. Bora, gente. Bora comprar roupas pra mim. Então é isso, né? Bora ir nessa loja que está escrito SALI. SALI, né? Então, bora. Né? Que felicidade. Do Nordeste, do Nordeste. Olha, mas antes, deixa o seu like estrela. Se não for inscrito, deixa o seu like estrela. Não fica sozinha esperando pra não poder nem ouvir de novo. E muito obrigada pelo... Ah, gente, tá aqui minha obra. Muito obrigada pelo ser 76 inscritos. Agradeço muito a vocês. Tá aqui minha roupa, gente. A minha roupa que já faz mil anos que eu não uso ela. Que mesmo assim eu lembro dela. Porque eu vou comprar... Tudo dessa loja, gente. Tudo dessa loja. Se eu tenho cartão de crédito, eu tô recrado, né? Se eu trouxe a minha cartão de crédito. Essa roupa, adorei. Deixa eu ver aqui, experimentar. Não gostei muito, sabe? Não combinou muito comigo, não. Ah, pelo amor de Deus. Não me faz rir. Tá, eu vou experimentar todas as sopas do mundo inteiro. Pra fazer isso, né? Bora agora ver esse daqui. Pelo amor de Deus. Não me faz rir com vontade, viu? É por isso que eu quero ser um anjilista quando eu crescer. Pra poder mudar o mundo. Porque... Pra poder, tipo assim, mudar as roupas do mundo. Porque... Não entendo as roupas do mundo, sério. Não sei como explicar, mas me desculpa. Mundo. Mas... Suas roupas são muito engraçadas, mundo. Tá. Chega de drama. Vamos ver essa mochila. Ai, gente. Esse compara lá no computador comigo, não. Eu vou deixar pra lá por aqui. Vamos ver... Hum, é muito bom pra quando eu quero passear. E vai ser ótimo pra... Ah, gente. Vai ser um vídeo aleatório. É. É um vídeo aleatório. Tal. Né? É um vídeo aleatório. Vocês nunca viram um vídeo aleatório? Pois nesse vídeo vocês vão ver. É um vídeo muito diferente. Total. Total. Vídeo diferente. E é por isso que disse que esse vídeo vai ser... Ah, gente. Meu óculos. Ei, moça. Me dá meu óculos. Moça. Moça, me dá meu óculos. Aquela que você... Que sempre foi amiga. É uma outra pessoa. Sabe? Uma outra pessoa que... Na minha caixa. Tá? Deixa eu colocar eu de volta aqui. E eu sou a dona de uma empresa. Então, eu vou visitar minhas empresas. Que eu tenho, né? No mundo inteiro. Ó, gente, tô doida. E... Como eu tô vendo... A senhora chegou aqui no canal, né? Te super animada, sabe? Vamos pra... Essa... Gente, não sei. Esse é o primeiro vídeo aleatório que tem aqui no canal. Que eu falo e sem historinha, sem fazer dubrar vozes. Gente, dubrar vozes. É... Às vezes é de mundo difícil. Difícil pra calma. Olá, amor. Olá. Ah. Olá, senhora. Tudo bem? Tudo bem, sim. É... Você quer alguma coisa? Ai, não. Obrigada. E tem... Vamos sozinhos presos que sabem, né? Gente, esse celular do que eu gostei. Vou tocar meu celular por extra. É roxa. Eu gosto muito. Eu gosto. Mas qual é a favorita? São rosa, ciano e roxa. Hum, nossa. Que roxa linda. Adorei. Aqui é uma loja de empresas. Porque eu... Ai, adorei essa loja. Ai, eu tenho... Uma caixa gigantesca aqui. Agora, esses... Pepeze, preciso muito deles. Ai, meu Deus. Essas empresas... Vocês precisam saber o que é. Opa, meu Deus. Eu falo mal das minhas empresas. Tá bom. Deixa eu ver aqui esse tecido aqui. Se dá pra... Onde que costura esse tecido mesmo? Olha essa moça gigantesca. Essa aqui não. Pelo amor de Deus. Onde que costura as roupas? As empresas robam as coisas dos outros. Tá. Deixa eu estar. Vamos ver essa moça. Como fica comigo. Bem grande pra mim. Pro meu gosto, né? Ai, ai, ai. Depois eu resolvo isso. Agora eu tenho que ir pra minha casa, né? Gente, continuando o que a gente tava falando, é difícil gravar, vou fazer vozes. Vou aqui pra minha casa. E minha casa ainda não acostumei, por isso que eu disse. Eu vou pra minha casa rapidinho, gente. Pra poder colocar essas coisas. Pra eu poder pegar alguns móveis pra colocar na minha casa. Porque minha casa tá muito natalismo. Muitos natalismo, gente. Porque é muito natal. Mas ainda não sei a garagem da minha casa. E eu tenho que arrumar a minha casa. Demora. Ah, gente. Esqueci de avisar pra vocês. Eu não gosto muito de esperar. Isso que nem é bom, nem é bom mesmo, mesmo. Eu vou colocar num lugar fora da minha casa. Fora da minha vista, gente. Aqui. Aqui, gente. Deixa eu ver aqui, se dá pra colocar. Aqui e aqui, ó. Aqui, gente. Deixa eu ver aqui, né, gente. Meu Deus. Quanta planta aqui, tem ninguém nessa casa. Tem tanta planta que eu não sei. Não tá? Eu já quero arrumar direitinho, gente. Porque a partir de agora, eu vou começar a fazer minha rotina aqui. É, né? Vocês acharam que eu deixaria isso, tá? Os, né? Pronto. Aqui tá normal. Agora, os livros precisam ser arrumados direito aqui. Essa prateleira. Esse lugar. Aqui vai ser onde que eu vou colocar alguns livricos. Livros, né? Não. Não. Aqui não. Tem que ser pro outro andar aqui também. Vou arrumá-lo também. Pra ficar ainda mais lindo, né? Então, que foi difícil arrumar esse quarto. Esse foi o quarto mais difícil. Pronto, pessoal. Consegui aqui. E ela vai querer achar. Hoje foi um longo dia. Acho melhor dormir um pouquinho. Porque foi um casamento. Foi fazer tanta coisa hoje. Que eu vou até colocar o meu pijama. Onde está, pelo menos deus. Aqui. Destaque. Ah, sim. Aqui tá vindo o pijama. Aqui. Foi um dia que eu treinei. E aqui, né? Esse foi melhor dia, aparelho. Esse... É meu foi melhor dia da minha vida. Até comprei uma moto. Deixa eu tirar esses brincos. Que já tá na hora de dormir. Vamos parar. Tal. Agora o sapato. Eu vou ter que pegar um dos meus sapatos. Lindos. Aí eu vou deixar eles pra depois, né? Depois. Se faço isso. Agora. Boa noite. Deixa eu apagar todas as luzes. Que... Ai. Eu não tô com luzes, né? Nessa casa. Essa pessoa tá dormindo e tá falando ao mesmo tempo. Deixa eu apagar todas as luzes. Pra ficar assim como... Parece que... Ai. Depois eu vou... Ai. Não tem nenhum. Isso só. E... Essa foi isso, né? Gente. Agora. Vamos pra garagem. Tô muito feliz. E essa, gente. É a garagem, né? E eu descobri um segredo, gente. Movendo esses quadros. Tem algumas listazinhas, gente. Eu fui fazendo assim, assim. Pra chegar nessas listazinhas, gente. E ficou... Quando eu fui removendo assim, assim. E aí, essa porta abri... E quando eu fui removendo essa daqui, assim. E aí, essa porta abriu do nada, gente. Eu fiquei muito chocada. E eu gostei muito desse segredo. É muito... É muito linda, gente. É esse segredo. É onde que as pessoas gravam alguns ládios, tal. E dá pra fazer um cd de algumas músicas. Ó. Já tem um cd de... Deixa aqui. Dá mais... Só aqui, gente. Pra ver onde que eu posso colocar. Gente, onde que eu coloco aqui, né? Mas isso não tem problema. Então, gente. Foi esse vídeo. Eu não gosto. Estou gostado. Me esquece. Deixa seu like. Se inscreve no canal. Se eu for inscrito. Deixa o sininho. Se eu for inscrito. Se eu for inscrito. Eu não poderei nenhum vídeo novo. Vê lá. Então, foi esse vídeo. Bye, bye. Aí. Aí, gente.